Essa é a toada da novilha Sariema, com Peba do Gado e João Laurindo. Lá perto do pé da serra, o gado estava pastando, ouvi o som do chocalho de Sariema berrando. Só no tropé dos cavalos, ela foi se levantando. Saiu bagaço e lelé, já quase ao pender do sol, pra correr com Sariema, na madeira e no cipó. José bagaço e cabrito, e lelé e moçoró. Tenho o adelso das antas, por ser bom rastejador, de lelé e nil do vaqueiro, que pega boi corredor. Dentro do mato fechado, esses dois são trovador. Correu em Itaiobinha, perto dela não chegou. Correu também Zé Inácio, mas Sariema escapou. Vem da nuvilha ir embora, Zé de tristeza chorou. Foi numa segunda-feira, nil do chamou lelé vaqueiro, para pegar Sariema, que é gado mandingueiro. Falou Zé Homem, o seu dono, se pega ganha um carneiro. Lelé monta em Mossoró, nil de cabrito montou, para correr Sariema, que ainda ninguém pegou. E a delso, por ser esperto, foi pra ser rastejador. Atravessar o riacho, pulando pau e espinho, nil do se enganchou no mato, ficou falando sozinho. Mas Lelé pegou lá só, botou nela de pertinho. Veio o vaqueiro Fernando, e a delso rastejador. E Lelé com Sariema, nuvilha que ele amarrou. Com o cavalo Mossoró, Lelé nunca se enganou. Correu Zé de Eduardo, dentro da mata fechada. Mas não pegou Sariema, por ser brava e assanhada. Mas Lelé teve o prazer em deixar ela amarrada. O nosso amigo Lelé, vaqueiro bom de primeira, foi quem pegou Sariema, de gibão e de perneira. Representando águas belas, lá no sinto João Vieira. Assim terminou os dias, da fama de Sariema. Lelé, por ser bom vaqueiro, resolveu esse problema. Pegou ela no fechado, tirou todo o seu esquema. Lembramos Nil do Diné, e também Lelé, vaqueiro. Dois homens que pegou gado, na mata e no tabuleiro. E hoje Lelé sente a falta, de um bom cavalo boieiro. Lelé vive aposentado, da pega de barbatão. Com o cavalo canarinho, também honrou seu gibão. Lelé da fazenda nova, vaqueiro de tradição. Seu filho Juco hoje corre, com Vito vem na parada. Vito é neto de Lelé, seguindo a nova jornada. Com o prazer que Lelé tem, mandou fazer a toada. Reino Julião e Celso, com Sérgio são referência. Lelé representa todos, com a maior competência. Dizendo eu já peguei gado, porque tinha experiência. Essa toada é Lelé da fazenda nova, dedica ao nosso amigo Altran Locutor e toda a vaqueirama de águas belas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.